A Prefeitura de Paranavaí está realizando diversas reuniões com os professores da Rede Municipal de Ensino para realizarem a implementação do Botão do Pânico. Criado por um guarda municipal, o aplicativo será instalado nas escolas e semeios do município nos próximos dias e tem o objetivo de agilizar o chamado da GM em caso de invasão. O Tavares é o guarda municipal que criou o projeto e conta sobre as funcionalidades do aplicativo. Esse aplicativo, na verdade, é um robô, ele foi criado dentro de um aplicativo de automação residencial. Então, não é um aplicativo nativo e com isso ele não gerou custo para o município. Então, ele foi desenvolvido por mim mesmo. As funções que ele faz, apenas quando os professores apertam o botão, que é o acionamento, ele faz tudo aquilo que eles deveriam fazer, num caso de emergência, num ataque a uma escola, apenas apertando um botão. Então, ele vai fazer uma ligação, ele vai enviar uma mensagem para a nossa central e com a localização do professor, onde ele se encontra naquele momento. E também, ele vai disparar algumas mensagens que, naquele momento, vai fazer com que os outros aparelhos de telefones ali daquela mesma escola também comecem a emitir um alerta, uma sirene. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Paranavaí, ao todo, 42 instituições serão contempladas com o botão do pânico, um aplicativo que visa facilitar o acionamento e também dar mais agilidade no atendimento da GM em caso de ocorrência. Segundo a Secretaria de Educação de Paranavaí, com o aplicativo em funcionalidade, os professores terão uma segurança maior dentro dos colégios, já que terão a garantia de um acionamento rápido e um atendimento preciso da GM. Na verdade, a ideia do botão do pânico é, de fato, trazer mais segurança para as nossas escolas, para os nossos profissionais, para os nossos alunos, para os pais e para toda a comunidade. É um instrumento que nós vamos utilizar em parceria com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e que vai trazer para nós uma grande segurança e rapidez nas ações caso tenhamos alguma situação ou problema. Porém, a gente acredita que a ideia do botão é que ele nunca seja utilizado. A nossa intenção é essa, mas, caso necessário, a escola está preparada, treinada, com material nas escolas, para que possa trazer essa segurança para os nossos profissionais, alunos e pais que ficam dentro das nossas escolas no dia a dia. Obrigado. Obrigado.